E você que procura a tradição em móveis para escritório informático, Toco Móveis pela primeira vez no nosso programa, direitinho da fábrica pra você. Olha, inclusive tem um lançamento aqui que nós gostaríamos de mostrar pra você que quer colocar no seu escritório ou na sua casa. Você que não tem muito espaço, dá só uma olhada. Esse é o home office, é isso, Lombardi? Isso, terminete, home office pra informática. Olha, retrátil, onde você coloca teclado, microcomputador, a cadeira, você pode embutir aqui. E aqui, olha, tem espaço pra você colocar apostilas aqui, olha, porta de esquete também e depois é simples, você fecha. Olha só que beleza, gente, fecha essa outra parte também, fica compacto, pequenininho, lançamento da Toco pra você. Agora vamos passar precinho, preço à vista em três vezes. Vamos falar dessa cadeira aqui, ó. Essa é uma cadeira secretária, tem várias cores pra você optar na promoção por R$ 58,50 e eles facilitam em três vezes pra você. E em várias cores. Tem diversas cores. Aqui a gente tem o rack T500 na promoção por quanto? R$ 99,00 em três vezes. Em três vezes. Olha, retrátil, tem nesta cor, tem cinza, ovo e mogno também. Tá? Você paga somente R$ 99,00 em três vezes. Agora a gente vai mostrar a estante em aço, que o Edu tá mostrando aí pra você. Essa estante de aço quanto? R$ 23,00 com seis prateleiras. Três vezes também, R$ 23,00 em três vezes. Agora tem um conjunto aqui pra escritório, você que tá reformulando, você que tá montando o seu escritório, você precisa ter. Gente, ele é simples, ele é bem baratinho e já leva tudo que você precisa. Por exemplo, aqui ó, duas cadeiras pra você receber aí os clientes do seu escritório. A mesa com duas gavetas. Mais uma cadeirinha secretária. Lombardi, pode deixar, vem aqui pertinho de mim que o Edu mostra. A estante baixa e o armário. Tudo isso, todo esse conjunto aí, você paga essa semana aqui na promoção da Toco quanto? R$ 483,00 em três vezes. Em três vezes pra você. Você tem um projetinho aí pra montar o seu escritório? Dê uma ligadinha, passe até aqui, que eles vão montar o seu escritório. Desde o mais simples até o mais sofisticado. De segunda a sexta, das oito às oito, sábado das nove às quinze horas, na rua Frânio Peixoto, 123, no Butantã. São vinte lojas aqui em São Paulo e também no interior. Dê uma ligadinha pro 0800, que é gratuito, pra ver o Matoco pertinho de você. É 0800? 556636. Vem. Vem.